Outro assunto também vem da Folha de São Paulo e aí já é um tema de política na prática, né? Porque a gente tá vendo uma questão envolvendo o presidente Lula e a bancada evangélica. Coloca a reportagem aí na tela, é do Ranier Bragom. Ele conta que a bancada evangélica põe na mira atos de Lula sobre igualdade de gênero e de raça. Uma das bancadas mais poderosas do Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica, tá em campanha contra uma lista de normas afirmativas do governo Lula, entre elas a que institui o Programa de Equidade de Gênero e Raça no SUS e a que criou o Grupo para o Enfrentamento da Discriminação contra Religiões de Matriz Africana. Vejam só. Enfim, a Folha teve acesso à lista elaborada pela bancada, que foi levada na semana passada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e é o líder do governo na casa, é o deputado José Guimarães, do Ceará, do PT, né? Linhas gerais, os deputados que lideram a frente dizem considerar que o governo está usurpando a função do Congresso em legislar sobre esses temas, além de verem nas normas o que chamam de ideologia de gênero, termo cunhado por grupos religiosos de direita para atacar ações em defesa da comunidade LGBTQIA+. No topo do index, elaborado pela bancada, está a portaria do Ministério da Saúde que institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do SUS. A portaria, lançada na véspera do Dia da Mulher, estabelece, entre outras diretrizes, promover a equidade de gênero e raça no SUS, buscando modificar as estruturas machista e racista que operam na divisão de trabalho da saúde. E aí eles estão questionando tudo isso, né? O Sostenes, quem presidiu a frente evangélica em 2022, atualmente o segundo vice-presidente da Câmara, ele disse que, ainda que na reunião, o líder do governo se mostrou surpreso com a extinção da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas.